Música Novas rachaduras e o afundamento do piso de um apartamento no Pinheiro voltou a preocupar os moradores do bairro. A equipe de reportagem do Pauta Extra esteve no conjunto Jardim Acácia, um dos mais afetados pelos tremores de terra que aconteceram em março de 2018 e conversou com os moradores. Semana passada a gente viu que aumentou a quantidade de rachaduras em alguns apartamentos e ao ver essa situação eu chamei a defesa civil que estava passando na rua, eles gentilmente realmente pararam, anotaram e vieram no outro dia, coisa que eu fiquei até impressionado porque não foi uma coisa oficial e eles realmente vieram, foram muito atenciosos. Só que como nem todos os apartamentos estavam abertos para eles vistoriarem um a um, eles marcaram para vir na terça-feira que foi por coincidência hoje. Mas só que como um dos moradores veio posteriormente que o apartamento dele não estava aberto na quinta-feira, quando abriu o apartamento, o dono do apartamento ao qual a cunhada dele mora, observou que na sala onde tinha uma rachadura no piso, desse final de semana para cá, parece brincadeira, mas é nessa velocidade, se formou uma verdadeira depressão no meio da sala. Além da rachadura, a sala está com um desnível, onde a gente pode chamar realmente de um afundamento. Eu sou leigo, sou contador, não sou engenheiro, mas realmente a imagem é impressionante e ela demonstra que a coisa está muito pior do que a gente pensava. Na realidade, é justamente essa falta de informação que está angustiando a todos nós do Pinheiro. Porque uns falam uma coisa, outros falam outra, outros tentam amenizar a coisa, mas nós que somos moradores que vivemos no dia a dia, é que sentimos a angústia de toda hora estar se piorando, a gente está no mês de janeiro, um mês de chuvas realmente que são consideradas torrentes, e a gente está muito preocupado. Eu, pessoalmente, liguei para minha esposa hoje e realmente eu vou me mudar, eu não quero esperar, pagar para ver o que vai acontecer. Mas realmente o grande pecado daqui de tudo o que está acontecendo é a falta de informação precisa do que está acontecendo, apesar de que a gente sabe que os relatórios são demorados, mas isso já vem se estendendo por quase um ano, já são trezentos e poucos dias, quase se completando o ano. Então, na realidade, eu acho que está sendo tudo muito moroso. E eu quero fazer um pedido aqui, pessoal, e em nome de todos os moradores do Pinheiro, que o prefeito de Maceió saia um pouco do seu gabinete, saia um pouco da sua zona de conforto, e venha pessoalmente ver as coisas como estão acontecendo, e não só através dos seus assessores, porque eu acho que isso faz parte do trabalho do prefeito. Prefeito, muitos votaram em você, agora a gente está esperando isso do senhor. Na realidade, o que eles estão dizendo é que eles estão cadastrando os prédios que eles consideraram que têm que ser desocupados, para que, posteriormente, possivelmente, pelo que o governo federal já assinalizou, e ainda bem que o governo federal se meteu, para poder ter uma ajuda financeira, que é o chamado aluguel social, que vergonhosamente gira em torno de R$ 400 e R$ 450, mas que já foi pedido pela própria Defesa Civil e Associação dos Moradores, que se aumente pelo menos para R$ 1.000, para ficar dentro de uma realidade. Mas, para vocês verem como é que funciona a coisa, as pessoas que estão saindo, o que foi dito, pelo menos o que eu sei, eu posso estar errado, alguém que conserte o que eu estou dizendo, que as pessoas que já saíram só vão ter o aluguel social a partir do momento que for liberado a primeira quantia, mas os atrasados daqueles que já saíram não vão ser remunerados pelo poder público. A situação do morador do Alto do Céu, do Pinheiro, Sérgio Antoda, é de estado de calamidade pública. Os prédios do Jardim Acácia estão todos rachando e não se tem uma resposta para o problema. E nós já conversamos com o grupo, explicando a ele que tem que trazer especialistas de fora. Não é que da nossa terra não sejam bons, é porque são equipamentos de primeiro mundo. E hoje, um país que vive em catástrofe é o Japão. E por que não trazem técnico do Japão, que com 20 dias eles vão dizer o que é que está havendo e como resolver o problema. É isso que nós, a população do Pinheiro, está aguardando do governo estadual, municipal e federal. Tem umas pessoas que fizeram cadastro e vão receber, não se sabe se recebeu ainda, eu acho que não, uma ajuda de R$ 450,00, que não dá para alugar nem uma casa, nem na grota do Jacintinho. Quanto mais uma casa decente para morar. Alguns, alguns só têm essa moradia. E saindo daqui, como estão saindo, eles vão para onde? Vão viver de quê? Como? Então, é muito complicada a vida desse pessoal. E é isso que nós estamos cobrando, precisamos de todo o apoio do governo municipal e estadual para isso. Infelizmente, até agora, não se sabe de nada, ninguém tem uma definição do que está acontecendo no bairro do Pinheiro. Na verdade, eu frequento o bairro do Pinheiro há 58 anos, e eu nunca vi nem ouvi nada aqui no bairro do Pinheiro. Infelizmente, de um tempo para cá, do ano passado, do mês de março do ano passado, com aquela chuva, começou a tremer. Houve esse tremor de terra e com esse tremor começaram as rachaduras. E até agora, não se sabe. Quer dizer, nós temos aqui, não temos uma perfuração de petróleo que poderia gerar o problema, nós só temos aqui, que, na verdade, é a Braskem trabalhando. Então, por que imediatamente não suspende o trabalho da Braskem? Porque não para a perfuração de poço que está acontecendo aqui no Mutange. Hoje, estão abrindo outro poço. Com esse problema todo nosso, está abrindo outro poço. E por que não suspende tudo isso? O município, o Estado, manda parar, enquanto não resolver o problema do Pinheiro. E por que não suspende tudo isso? E por que não suspende tudo isso? E por que não suspende tudo isso? E por que não suspende tudo isso?